Eu vou começar pela Tereza, a reglamentação, não vamos dizer direito construtivo, é um prerrogativo municipal. Alguns reguramentos são federativos, os outros é liberativo município. Até hoje, essa lei estava em 10, né? Esse é o primeiro ponto. Portanto, o município tem sua autonomia específica para isso fazer. Isso já vem há muitos anos que Campinas vai ser esse gabarito e isso está dentro da linha municipal, portanto, é legal. Tem uma lei que pode retroatir direitos, né? Se você passar uma lei hoje para 12, como é que vai fazer? Levantar os prédios ou modificar, demolir os? Então, não há descumprimento algum. E terceiro, para que, por exemplo, aquele senhor que trabalha no Nacoa, a ideia é que não é impor 12 metros, não é impor 11 metros. É dar um gabarito máximo de até 12 ou até 11. Fica o livre-arbítrio daquela empresa, daquele empreendedor, à medida do possível, à medida do interesse técnico dele, à medida do interesse comercial ou até de requalificação de um crédito em melhores condições. O Naras colocou a possibilidade de estrutura de um piso ecológico, né? Vamos precisar de gabarito mais alto. Mas entendam que a proposta não é impor o que é direito. É dar um gabarito maior desde que a distância do piso, de entrada do edifício até o último piso, fique dentro do projeto 11 metros, dentro da proposta da qual é, até 12 metros. Então, é até 11 metros e até 12 metros. Eu posso continuar fazendo o pé direito de 250, 260, 270, 280. É arbítrio do empreendedor e não com a imposição que o prédio passará a ter 11 ou 12 metros. Nós estamos mudando o gabarito. A ideia é use até 12 metros. Use até 11 metros. Mas pode ser 10,80, pode ser 11,20, vai depender do interesse comercial, do interesse de qualificação de um projetista como o Naras, por exemplo. O Naras pode sempre causar um pé direito de 270 e vai apetecer um crédito de 11,20. Tá bom? Obrigado.